Vamos começar esse vídeo aqui, chamando o meu querido amigo Girino, pra quem não conhece ele, é o Frog, dá um oi aí pra galera Frog. A gente acabou de gravar um vídeo, mas ele ficou tão ruim que eu vou ter vergonha de upar ele pro resto da minha vida. E vamos começar de novo. Essa é a terceira partida, a quarta partida que eu vou jogar com o Frog, nas três partidas anteriores nós pegamos caras muito ruins. E eu não tô ajudando muito também na partida, mas a gente pegou uns caras muito ruins. Duas a gente venceu e uma a gente perdeu, justamente a que eu gravei. E vai dar match agora, seis minutos, provavelmente vai vir qualquer merda aí pela frente. E foda-se, o áudio do Frog talvez não vai vir muito bom, mas é o que tem pra hoje. E vamos ver aí como é que vai ser. O Milhouse, a gente ganhou do Milhouse hoje, mano. A gente ganhou do Milhouse hoje. Mas ele não jogou mal. Ele tava jogando com a equipe inteira, se não me engano. Bom, o Ban Petal já é um ótimo Ban. Vamos ver aí. Gwen? Não quer jogar contra o Gwen, Froguinho? Não, tô de boas. Eu queria jogar de jungle, mas eu vou acabar pegando suporte, né? Se ele pegar... O que você vai pegar aí? O lance pra suporte? Tô pensando em fazer isso aqui, jungle, mano. É mesmo? Então... Quer jogar na lane? Pode ser. Eu jogo lane. Eu vou pegar o... Calma, 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 calma. Eu vou avisar aqui sem poder, jungle. Tá. Senão o cara vai... Mas eu vou pegar... Eu vou pegar... Um suporte. De qualquer forma. Pra... Pra... Pro cara não trollar e aí você acabar tendo que ser suporte. Não, apesar que aí não, né? Aí trocava. O cara não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Ou vai, né? Vamos ver. Nossa. Vox CP, mano. E você tem vox, né? Eu tenho, mas eu não sou o último. Será que ele vai dar dodge, mano? Vai dar dodge. Ele vai achar que... Flicker? Não, você tá louco, mano? Não, não, não. Não, mano. Nossa, se ele fizer isso, você vai trollar o jogo, velho. Pelo amor de Deus. Mano, não dá dessa, cara. Ah, mano. O cara não entendeu, mano. Mano, mas que porra... Mano, impossível. Quem que vai fazer de... Ai, caralho. Eu faço lane aqui, então. Você faz jungle. Jungle Cat, você tem. Nossa, esse vídeo vai pro ar, mano. Vai pro ar de qualquer forma. Alguém vai ter que dar dodge nesse pica, velho. Ninguém deu dodge. Ninguém deu dodge. Mano, qual que é a ideia desse maluco, velho? O que passou? Eu falei, mano. Ele não entendeu, mano. Você tinha que ter marcado aqui. Esse era arelinho, velho. Ah. O mouse aí tá de piada. Eu vou ser um lance lane. Nossa, velho. Se acha que vai dar merda, digita uma. Já digita. Faz full CP aí. Eu vou fazer full CP aí, foda-se, mano. E pior que esse boneco dele aí, ele não tem dano, tá ligado? Pra... Tipo, puta que pariu, velho. Bom... Nossa, vai dar muito bom. Agora eu até fiquei empolgado em jogar. Vai ser um jogo engraçado. No mínimo, vai ser engraçado. No mínimo, vai ser engraçado, né, mano? Nossa, cara. Bom... Os caras devem estar se perguntando o que aconteceu. Que porra foi essa, cara? A gente tinha como counterar os caras de qualquer jeito, mano. De qualquer jeito. A gente não tinha como perder o jogo depois do draft deles, tá ligado? O nosso draft tava muito suave perto dos caras, né? Agora você vai jogar contra uma... Sim, tá muito melhor, mano. O vox CP aqui é cedo, velho. Tem um glaive aí, gente. Tem que tomar só cuidado com os ganks do glaive. Relaxa, mano. Caralho, moleque. Eu tô muito, tipo... Mano, e esse boneco dele aqui, ele não ajuda muito a gente... Tipo, no... Não ajuda, mano. Não, sim. Mas sem comunicação. Ele é mais complicado, tá ligado? Eu tenho stun, hein, mano? É, é um stun, um slow e um empenho, né, mano? Eu vou ver. É, e tem escudo ainda, mano. Nossa, podia ter dado o gank no cara. Ah, eu não vi, mano. Eu achei que tava aminhado. Mano, a cada silence meu vai dar 700 de dano, você tá ligado, né? Eu sou main character das Américas. Já vai direto com o frogueira. Mano, eu não vou nem fazer o... Não, pode ficar aí, mano. Tá tranquilo aqui. Não, eu tô falando que eu não vou fazer o... O mask. Mask não. Bom, como é o nome daquela bosta lá, mano? O item lá da coroa. Não, o item da coroa. Sabe? Stormcrawl. Acho que não precisa, precisa? Não. Não, precisa, não precisa de um negócio que precisa. Sei lá. Bom. É. O Glaive subiu aí, hein. Vocês mataram a Jolly? Tipo, é, é, o ruim é que, tipo, o Glaive tá subindo pra agancar um lance, tá ligado? E eu, por natureza própria, já sou meio tanque, tá ligado? Sim. Eu vou invadir a jungle dos cara, véi. Pode invadir. Vai só ajudar pra mim aqui, mas tá de boa. Meu Deus. Pra você aí, só que dá bom. Não vai, não vai, não vai dar tanto que você dominou. O Glaive subiu na bosta. Ai, me deu em... Não, roubei, pelo menos. Cuidado aí, só. Bobaz, hein, mano. Tá. Fica de olho na tela aí. Comprei umas Word, acabei de lembrar que eu não sou suporte. Mano, pelo amor de Deus, véi. Faz aquela defesa lá contra a Jaulio, mano. Você não precisa nem fazer a Aegis. Vou fazer. Preciso só comprar, mano. É porque eu não fui comprar ainda, nenhuma vez. Aí, galera. Se liga no farm meta do Frog com 29 de farm em 3 minutos de game com um lance na porra da lane, véi. Não, não é de boa, mano. Farm meta, véi, com, mano... Eita, caralho. Mano, esse vídeo vai subir. Ó, o Glaive tá roubando a minha jungle aqui, véi. Ele vai ver o que é bom pra tosse aqui. Eu vou subir mais o Glaive, moleque. Qualquer um dos times aqui que tivesse vox aí pegava, hein, mano. Qualquer um... Ah, não, né. Porque a gente não ia... A gente era o... Mano, olha esse Glaive. Olha esse Glaive. Ah, eu vou morrer aqui. Sente aqui. Desce daqui. Ó o Glaive sendo do seu lado. Ah, mentiu. Nossa, a vida dele, véi. Você viu? Tô com muita vontade de ir. Boa. Ah, caralho. Os caras guardando o mapa todo por causa desse Flicker, mano. Não, tipo assim, eles não tinham como pegar um vox CP. Se eles pegassem o vox CP, a gente ia acabar não pegando. Ah, é. É, sim, sim. É porque, tecnicamente, eu peguei o suporte. É, mas eu podia ter pego outra coisa e a gente acabava, de qualquer forma, fazendo um lente suporte, né. Se o cara cabassasse no último pique dele. Mas eu gosto de jogar com emoção, assim é mais legal. Sim. Eu já tô pouco me fudendo pro meu. O cara segurou a lane pra mim, mano. O meu Raul segurou a lane pra mim. Ele segurou? Segurou? Boa. Foi só um minu pra torre aqui, só. Ele achou que ia dar tempo de eu chegar, mas não deu. Isso é bom. Cara, eu tô quase só o Warblade, velho. Nossa. Faz duas o Warblade, mano. Dá muito dano, velho. Eu vou subir aí. Sobe aqui, sobe aqui. Já tem ult? Já. Vai dar bom, hein. Ah, caralho. Lagou. Tá bom. Uuuuh. Ô, base. Eu levei um hit de 463. Ó o Glaive aí. É que é boa. Uai. Quanto? Eu acho que eu vou fazer a bandeirinha só pra início, tá ligado? Depois eu vou acabar vendendo ela e não vou fechar. Porque não tem objetivo pra fazer, né? Apesar que o Kraken, né? É bom. É bom ter que fazer essa bosta mesmo. Fala que eu tô pensando em fazer um Tenso Bowl, moleque. Não compensa não, velho. Também acho que não. Ah, dá pra fazer a Goldmine também. Eu vou fazer um Aftershock, hein. É, eu vou iniciar com o Aftershock. Se der pra gankar, me avisa, hein, mano. Puta, meu pai começou a... Meu pai tá fazendo um portão, mano. Você tá... Você tá... Você tá escutando? Foda-se. Esse vídeo vai pro ar com barulho de portão. Com gank errado. Com gank certo. Se eu stunar, se empala? Bom. Na verdade, se você empalar, eu estuno. Ih, ele pulou. Deu reflex. Sim. A gente vai matar o Glaive. Dezoito segundos pra minha ult. Nossa, hein. Belíssima ult, hein, mano. Falou Fountain. Eu não morro aqui, não. Tá morto. Boa. Poção. Vocês vão virar no cara mesmo? Abandonou a Mine? Não, tá falando. Nossa. Ele abandonou a Mine, mano. Ele achou que eu tá, mano, tu viu? Fez toda a pose. Fez toda a pose do mundo lá pra eu tá, velho. Eu tô sem defesa, mano. Pra qualquer um. A gente acabou... Nossa. Cuidado aí, só pra não... Acho que não vai dar bom isso aí, não. Eu tenho ult ainda. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho ultando em mim. Vai, vai, vai. Vai, base. Vai, base. Tô indo, hein. 77 de farm, moleque. O Frog tá mitando, jogando com essa porra de lance jungle, velho. Preciso fazer uma defesa pra alguém aqui. Vou fazer pra Jowley. Lance jungle não. Lance lane, né? Eu vou limpar minha wave aqui. Minha wave. Ai, nessa eu tô com farm meta da jungle também. Boa. Aliado, é impressionante. O suporte do time tá com 3 kills. Tá com mais kills que eu. 8x0, mano, o jogo. Pior é que eles não têm também muito poder pra enfrentar a gente, né, mano? É, pelo enquanto. Mas o último deles vai escalar bastante. Vai escalar mais que o nosso, tá ligado? Dá pra gente fazer esse meio, hein, mano? Eu vou fazer um... Uma defesa daquela nova lá. Fazer um monaco agora. Nossa, esse cara aqui. Peguei. Sai da hora ele tá morto, hein, mano? Quem tá o carry do time? Triple kill. Triple kill do Flicker, mano. Caralho, mano. Triple kill do suporte. Ele vai subir pra lane agora, vai fazer a... Vai empurrar a torre, porque... Deixa os outros suportes ficarem aqui pra baixo, né, mano? Nossa, tá pior... Pior que tá me dando uma lagada aqui nesse bagulho, mano. Mano, o que que eu fecho aqui? Eu fecho um broken myth, será? Bom, já comecei a fazer. E essa ult aí, foi pra quê? Eu acho que eu... Errei o stun. Errei o porro também. Eu botei palha, eu botei palha. Eu tenho ult. Hum, fiquei sem mana. Me ajudaram falta, hein? Tá o dano, moleque. Boa. Nossa, eu me marcou ainda. Olha o baguei é back. Você tem badeira, não tem? Tem, mas não tem back, eu acho. Então me ajuda aqui, levator. Tá todo empolgado aqui. Dá pra matar ele, velho. Ai, caralho, moleque. Que que é isso? E esse glaive? Agora eu morri. Falar que eu não tenho reflexo, rapaz do céu. Você ou eu? Falar que essas coisas... A sua? Me salvou a vida? Não deve ter vander. Estralei o meu queixo aqui agora. Tô com 21 stack aqui, mano, de armadura, velho. Eu queria tirar o meu celular do carregador, velho. E o nosso suporte lá na frente? Ah, você fez a edge, mano. Não precisa ter feito a edge, mano. Por quê? Pra fazer só aquela armadura lá e o... Hum, entendi. Nossa, eu tô muito forte, velho. Nossa. Eu nem vou jogar mais esse jogo. Eu tô pensando em não fazer defesa pro glaive, mano. Ah, então. Eu ia falar pra você fazer... Ah, pro glaive, né? Você tá de boa aí? Ih, cara, aqui. Você pode ver. Tô avando. Se você chegar aqui na... Mata os dois, velho. Mata o suporte, velho. Tá boa. Faca o suporte! Rony Gokusson! Uma faltinha boa, velho. Hum. Vai pra torre. Vai eu tá. Nem me deu dano essa ult. Ela já ultou, hein? Hum, que boa. Vamos levar essa torre? Vamos. Não. Acabei dizendo a torre. Não sei se foi uma boa ideia. Vamos fazer o meio. Vamos fazer o meio. Ah, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu fico, velho. Acho que não dá pra fazer o meio agora não, hein, mano. Deixa eu fazer isso aqui. É meio ruim. Meio ruim. Mas deu bom. Ó, o Frigga tá lá atrás, mano. Eu tô sem mana, velho. Faz isso não, filho. Nossa, e esse Yardan? Vai no suporte mesmo, mano. É foda quem tá sem mana, velho. Fica até empolgado. Ele gostou tanto da conta que ele empolgou. É, eu não vou participar dessa treta aí, não. Não vai não, vai não. Volta a base, mano. A gente perdeu o meio. Sim. Volta a base pra dar tempo. Talvez você contestar o meio. Bom, de 25% de bateria do meu celular, se pá, dá pra... Eles não tão tentando fazer o meio, não, mano. É só o... Ou eles tão. Caramba, não tem animação, não, velho. É, a Diallo tá lá pra trás. Não, eles não tão tentando fazer o meio, não. Meio burrice. Uma belíssima jogada, por sinal. Ó, o Gravy vai vir por trás de você aí, mano. Ele vai te subir aí pelas costas. Vai mesmo? É, não, ele voltou. Eu não entendi por que o cara me deu... Ok aqui embaixo. Mano, os malucos guardaram toda a porra do mal. Toma cuidado aí, viado. Vou fazer... O Broker Myth agora. Tô de infusão, já. Falar que eu ia com... Tipo, a gente deu muito dinheiro pra eles nessa briga agora, mano. Sim. Eu não morri, pelo menos. Senão ia ser mais um shutdown. Só que eu tava 708, mano. Eu dei muita... Nossa, olha o Gravy aqui. Ele desceu igual um malucão aqui, mano. Não dá pra... Aqui é bom pra lutar, mano. Olha lá. Não morreu ninguém, velho. Dá pra lutar, dá pra lutar. Ó. Acabei de lutar. Lembra que ele já usou o Fountain, hein, mano. Não já era. Nosso suporte morreu também? Não. Não, ainda não. Tá travando aqui, mano. Tá de rápida, mano. Tá de rápida. Vamos fazer o Kraken. Se quiser empurrar a torre, eu solo esse Kraken, mano. Então vai, vai começar aí que eu vou puxando. Caralho, mano. Essa treta inteirinha foi lagadaça aqui, velho. E agora vocês estão vendo a comp mais estranha que vocês poderiam ter visto e sem ser combinado. Foi um troll pick. É. Foi um troll pick. Muito bom. Que deu muito certo. Fechar aqui a minha... Eu nem tava de infusion, mano. Imagina se eu tivesse infusion. Eu tava. Ainda eu tô na real ainda. Tem 50% da infusion. Só puxar agora, mano. Ó, eu quero ultor, mano. Vem, 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 vem. Ah, eu tava fazendo a porra aqui, mano. Fiquei... Caguei aqui. Eu vou chegar ultando em todo mundo, mano. Sai estuna, sai estuna, sai estuna. Vai ver o ultorno, ultorno. Grave Dad. Você falar que eu não tô com 9 stack aqui do bagulho? Vou matar. Você está ficando ridículo, moleque. 9 stack de broken... 9 stack de broken vip de cat. Eu tô, eu tô, eu tô. Ihuuu. E ficamos aqui com este vídeo com uma comp somente de suporte. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo totalmente despretensioso que acabou sendo uma puta de uma comp da hora. Mas eu espero que vocês não repitam isso em casa. Eu já comecei a finalizar o vídeo, mas aparentemente a gente ainda não ganhou o jogo. Mas será que este kraken vai levar esta torre ou não? Queria agradecer imensamente a participação do meu querido amigo Frog. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau, 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 tchau Obrigado.